Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. O Boletim TV Universo 1ª edição começa agora. Na manhã de hoje, um helicóptero do grupamento aeromóvel da Polícia Militar do Rio de Janeiro caiu nas águas da Baía de Guanabara, na zona norte da cidade, durante um sobrevoo na linha vermelha. De acordo com a Polícia Militar, quatro tripulantes estavam a bordo da aeronave Fênix 8 durante o acidente. Três dos quatro tripulantes receberam atendimento da equipe de resgate. Um passou pelo procedimento de reanimação, mas não resistiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quarto foi atendido por populares. A Polícia Militar informou que os tripulantes foram encaminhados para o Hospital Central da PM. A aeronave, de acordo com a corporação, estava com a manutenção regularizada. O acidente será investigado pela Aeronáutica e pelo Centro de Criminalística da PM. E esta semana será de mudanças na legislação com a edição de um decreto e uma medida provisória, ambos aguardando apenas a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Uma irá combater fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Já a outra flexibilizará a posse de armas de fogo no país. As duas propostas passaram os últimos dias em fase de ajustes finais pela equipe técnica do governo e chegaram à mesa de Bolsonaro nesta semana. Durante a campanha eleitoral, facilitar o acesso do cidadão à arma de fogo foi uma das principais propostas de Bolsonaro. Em menos de um mês de governo, ele cumprirá sua promessa e vai desburocratizar a posse desse tipo de arma. E para os proprietários de automóveis que querem realizar o licenciamento de 2019, já podem emitir a guia de recolhimento de taxas através do Banco do Bradesco. O imposto no valor de R$ 202,55 inclui a taxa de licenciamento anual e a taxa de emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo. E é apenas um dos três impostos que o motorista terá de pagar para deixar o veículo em dia. Para regularizar o veículo em 2019 no Rio, o motorista também precisará emitir guias de pagamento do IPVA e seguro obrigatório DPVAT. A partir deste ano, as taxas de licenciamento anual e de emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo serão cobradas separadamente. E o Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Outras notícias você confere logo mais na segunda edição do Boletim TV Universo. Até lá!